Opa Não, as balinhas não, eu quero vencer o Rei Bala Cara, é lá no próprio site da OBS, do OBS Só que tu não baixa o clássico, tu baixa Ah meu deus Cadê essa porra Eu vou deixar essas balas aqui, eu só vou ter trabalho de desviar aqui das coisas Por que que essa porra não atira, caralho Atira Atira Não to entendendo aqui se... Ainda não entendi qual é dessa arma ainda Eu já me confundi duas vezes com ela já Não, ta ruim, ta péssimo Porque... VUCAd Implenca Ai oi agora o 8 em doida ah não acredito hehehe não acredito